É tipo assim mano, o bagulho Puxou uns cara do nada, tanto cara É porque lembrei que uma coisa Lembra a outra Mas tipo assim, eu acho que o que cabe a nós Os caras não vão inventar notícias Se não partem da gente, tá ligado? O que cabe a nós é ser ligeiro e tipo assim mano E se preservar no possível, tá ligado? Mas quando acontece essas paradas Tá ciente que querendo não Não joga pérola aos porcos, joga lavagem Puxou Puxou É o seguinte, esses caras movimentam muito a cena, tá ligado? E MC que critica esses caras é porque não entenderam Que mano, a importância que esses caras tem na cena É lógico, não O bagulho mano, movimenta, os caras Ah vai, faz fofoca, faz fofoca Infelizmente o buchicho tá presente desde sempre Mano, os fãs querem saber o que o Kralke tá fazendo Ô viado Sempre vai ter Comigo é assim Eu ouvi um pedido aí Daqui a pouco eu vou começar a falar que amo todo mundo Amo meus parceiros Por favor, se ama Que bom Ney Pra cá, pra cá Pô, essa mesa foi tirada do mesmo mar da do Flow? Sim Do mesmo mar? Da mesma árvore mano Você não sabe da história? Não Essa aqui foi tirada das águas, irmão Das profundezas Quando o Titanic afundou Do Atlanta Isso É mais ou menos isso O que é o Atlanta? Mas me contaram uma história mais ou menos assim O Atlanta pra mim é um bar de sinuca Quando eu fui no Flow Quando eu fui no Flow Me contaram a história mais ou menos assim Atlanta pra mim é uma série Tá bom aí, enquadrou? Muito boa inclusive Muito boa Que bom Ney, parabéns, porra Vinte e três anos aí Que bom Ney Aniversário do Black Boney Não, não Vem cá Faz uma dose pro Black Boney aí Vai, Vitor Vem cá, Black Vem cá, Black Senta aqui no colo do pai Senta no colo do pai Bota a cara aí Bota a cara aí, Black Boney Senta aí, senta aí Rapazada, esse é o Black Boney Black Boney? Não, a gente chama ele carinhosamente de Black Boney Mas ele é o Black Boney É o Black Boney, porra Black Boney, porra Faz uma dose aí Vinte e três anos, né? Fofinho? Tudo que rima com One Ele pode ser o Black Boney Um aniversário Black Drone Black iPhone O Black Somme Black Coney Black Roney Black Coney Black Roney Office Tá mamando a garrafa Vai, Black Ô, Black Não, vem cá, Black Vem cá, vem cá Aí, ó Eu vou até fazer um merchan aqui, ó Tá vindo meu Ó, ó Tá vindo em breve Álbum Ali 90% produção do Black Boney Aí, ó Nossa senhora Vai, Black Boney Agora Puta, agora bateu, hein Bateu? É isso, Black Parabéns Parabéns Parabéns, virou pulse Parabéns, Black Boney Nossa Vai com o carro Quer uma aguinha? Aí, o Cusano vai sair daqui Ah, o cara tem uma garrafa ali Não, tá suave Deixa eu contar Nossa, tem uma coisa que o Cante tem É uma garrafa d'água É, ele tem Eu não terminei de falar do Mikezinho, né? Não, nem começou, aliás É brincadeira Não, ô O que que você quer saber? Mano, pode falar Eu só falei por falar Eu e você sabemos que ele é um moleque Da hora Da hora Eu já tô moleque da hora Eu acho que ele é um moleque da hora, mano Eu admiro ele Essa porra dessa treta toda Já teria acabado Se ele tivesse sentado aí, ó No lugar do Mítico Mas eu vou falar Teria acabado já, tá ligado? Já teria acabado, cara Eu também acho ele é um moleque da hora Eu acho ele é um moleque da hora Eu curto o trampo dele Eu acho ele talentoso Chega de treta Eu ouço as músicas dele E por que você fica pisando em sucozinho Eu não sei Tá grata Não, marketing é marketing E treta é treta, tá ligado? Vamos trocar uma ideia De mil grau O que você quiser O que você quiser Já falou até que eu sou bonito hoje Você também tá bonito com esse cabelo aí Tá na mãozinha O Igão tá na mãozinha O Mike é um cara da hora, tá ligado? Eu não tenho vivência dele com ele de amigo Mas eu respeito a caminhada dele É um moleque que conseguiu vencer Independente de qualquer coisa, mano O moleque tá aí sendo conhecido Fazendo trampo Ele merece respeito E o mérito, mano Porra, é dele E tem que ser aplaudido A fita do pisar no suco É o seguinte Se o jogo é sujo, mano Se o jogo é sujo Use a sujeira a seu favor, tá ligado? Então, assim, não é o seguinte, mano Porra Quer usar meu nome pra fazer os bagulhos Eu também uso o nome dele É isso Vamos jogar Vamos fazer dinheiro Demorou Só que, tipo assim Eu quero Mano, eu já falei na outra vez Falo de novo O dia que nós sentar Trocar uma vez Apertar a mão Tenho certeza que nós vamos fazer um som da hora Aí ainda não rolou Sabe por que acabou? Porque eu conheço os dois, mano E os dois é, mano Tá ligado? O Kroko não tem o que falar, mano Eu e o Kroko, não sei se você está ligado O que você tem pra falar de mim? Não sei se você está ligado Mas eu e o Kroko Era meio tretado também Não, você que era tretado comigo Não era tretado de você, não